E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece? Fernando Brasileiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje um videozinho expondo uma nova realidade no canal. Qual seria? Não sei. Agora vamos habilitar aos poucos no canal aquela opção de sejam membro. Temos níveis de membro, certo pessoal? O YouTube está recomendando a gente pra o pessoal fazer assinaturas, manter mensalmente um valor aqui no canal pra subsidiar futuras produções, vamos dizer assim, nos seus níveis. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Vão ser três níveis. O nível patrocinador, ele vai dar direito a ter emojis, selos e tudo mais diferenciados e dedicar um video pra alguém. Ah, me escrevi ali, um patrocinador mensalidade 299. Vou ali, ah, eu quero dedicar, faço um video disso aqui dedicado e dedico pra minha esposa. Vou lá e faço. Beleza. O parceiro. O parceiro é o segundo nível, pessoal. 7,99 por mês. Quais são os benefícios? Além dos selos e dos emojis. Menções nas telas finais e cards, ideal pra quem tem canal. Compartilhamento dos vídeos do parceiro. Parceiro registrado ali no canal, nas minhas redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, Facebook, Discord. Qualquer redes sociais que eu entrar, vou compartilhar, inclusive, na aba da comunidade do canal. Uma Game Boy Collab. Com preferência, algum jogo que a gente já consiga jogar junto. Free Fire, Creative Destruction, outros jogos online que sejam de fácil acesso. Beleza? Beleza. E o terceiro é o parceiro VIP. Esse é um pouquinho mais caro. Quem sabe um dia alguém chegue lá. 19,99 por mês. Como que funciona? Ele tem todos os benefícios. Ele tem os selos, tem os emojis, tem dedicatória em video. Óbvio, quero dedicar esse vídeo pra minha mulher que tá fazendo tantos anos. Beleza, a gente faz o vídeo disso. Menções nas telas finais e nos cards. Compartilhamento nas redes sociais. Além disso, temos a nossa Gameplay Collab. Se tudo der certo, né? Se tudo der certo, né? Se é pequenos gameplays online, a gente dá um jeitinho. Até em emulador tem como fazer isso. E sugestão de games. Ah, o parceiro VIP tal sugeriu que a gente jogasse esse jogo. A gente vai lá e joga. É assim que funciona. A ideia é que seja bom pra vocês e bom pra mim. Beleza, pessoal? Dúvidas, sugestões? Mandem nos comentários. Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu agradeço. Lembrando do canal, tá aí as três opções. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.